Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, tô aqui felizão porque saiu as notas de atualização que vai ter na versão 35 Lembrando, as notas de atualização não é que vai sair 100% isso, mas normalmente é mais de 90% das coisas que tá aqui saindo E aqui as três principais como vocês podem ver, uma skinzinha nova pro nosso queridíssimo Pet Flux e duas mapinhas, tá? Uma mapinha aqui que é uma dungeon e o outro que é uma cidadezinha fantasma Vamos lá, o que que é aqui ó? Skinzinha do herói Kaiju Pet, o que que é o Kaiju? É uma monstruosidade, isso é, é, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano o Kaiju é monstros dos japoneses lá Uma característica de uma forma monstruosa japonesa, tá? Eu não tenho certeza disso, eu estou citando isso Porque eu já joguei um joguinho que era de Kaijus e o King Kong e o Godzilla faziam parte dele, então eu imagino que seja isso E vamos lá ó, os blues já estão assustados com a imensa estatura de pet, então espere até que eles encontrem a sua forma monstruosa de Kaiju A inspiração da equipe da arte devolvida é este e é ótimo em jogos cooperativos com Sentai Churchill Que seria tipo, os carinhas que defendem contra esse tipo de Kaiju Kaiju Pet Skin, que vai ser a skinzinha do Pet Futs E aqui temos ele ó, no level 0 até o level 2, no level 1 e 2 né, basicamente O level 3 que ele muda pra isso aqui, level 10 que ele vai ficar com esse visual E no level 20 que ele vai ficar com esse visual bem, bem de robozão né, bem de... Cara, é que ficou vindo as evoluções do Digimon na minha cabeça por conta dessas mudanças aqui né Que você pegar o Greymon, ele vai virando ali até aumentar o Greymon, ele fica mais ou menos isso cara Só que eu achei essa skin incrível mano Eu achei muito boa Cara, duro que eu goste da Dineve também, mas eu vou usar essa aqui por muito tempo com toda a certeza Dos dois mapas novos aqui, temos um que é meio da rua E que eles até brincam que é algum lugar antes do mapa fim da estrada Então deve ser meio da estrada, o nome que eles vão dar em português pra isso aqui E do Dark Dungeons, que seria aí Dungeons escuras, mas morras escuras tá Primeiro, Middle of the Road aqui, eu não sei se eles vão colocar no intermediário ou no iniciante Eu acho que vai ser no máximo intermediário Pra mim não importa tanto essa característica, dificuldade tem esse mapa Ele é bem tranquilo, eu vou mostrar a imagem pra vocês depois tá O Dark Dungeons é um mapa expert E eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu reparei ali Que eu acho que vai ser importante pra quem for querer jogar nele Porém lembra, o que eu reparei não quer dizer que vai ser 100% verdade até sair E aí temos os novos itens da loja, que eu já vou deixar mostrando umas partezinhas que tem no vídeo da Ninja QE Que aliás vai tá na descrição, que é esse linkzinho aqui, ok? Que é ó, novos itens da loja de troféus Para heróis temos uma nova característica para o motoqueiro fantasma ali do Striker Jones Temos uma nova animação de entrada e de upgrade ali quando ele pega e aumenta de nível E aqui também temos um petzinho novo para o nosso macaco queridíssimo Atirador, que nada mais é de um camaleão Não entendi a seleção do camaleão, mas ele é bonitinho E também temos um banner novo, que é do Tempestade Cola Um avatar do Blunaris, um avatar Studios Pet, que eu não sei o que é E mais outros aqui, a Little Monkey e uma Happy Banana Farmer Essa daqui a gente já tem imagem de como é Além de outros dois banners, bandeiras aí de perfil Que vai sair aqui feito pela comunidade E também temos três coisinhas aqui pro território contestado, tá? Nada mais nada menos do que skins Mas vamos aqui para as mudanças do jogo que pode ser importante Essa primeira aqui ó, eu gostei bastante As recompensas do Instamonkey da rodada 100 E a cada 100 rodadas agora refletem no modo de jogo Apenas para os modos primário, militar e mágico, tá? Que é ali no fácil, no médio e no difícil Temos ali só primário, só militar e só mágico Agora concede um Instamonkey, um macaco instantâneo, para a mesma categoria Então se você fizer um só primários, você vai ganhar um macaco instantâneo primário Isso aqui é interessante pra quem tá querendo, tipo assim Eu quero tentar ganhar o máximo de dardinhos instantâneos possível Ele começa a jogar só primários e tenta formar aí um macaco instantâneo Agora temos edições da velocidade e da vida do chefe, né? Dos bosses Vai ter ícone de modificador de evento Ou seja, eles não... Quem jogou esses últimos eventos Por exemplo, o último, que foi o Blunarius O Blunarius tava com 70% da vida máxima que ele normalmente tem Mas se você colocasse ali nas regras, você não via isso Isso era uma informação que você tinha que pegar de fora Você tinha que pegar de alguma coisa da Ninja Kui Pra você ter essa informação Ele tava com menos vida E como eles não tem esse ícone de modificação, né? De velocidade de saúde Acabava que algumas pessoas não sabiam disso Até jogar o boss Tá? Agora vai ter Que é ótimo A partir da versão 35, o modo Pseudo Offline Vai poder ser selecionado para continuar jogando Se você não conseguir atualizar para a versão mais recente do jogo Ou seja, se você tem ali no seu celular o Blunarius instalado E ele atualizou a partir da 35, tá? E ele atualizou, você não conseguia entrar no Blunarius Ele te procriava Ele falava assim, não, não, não Você tem que atualizar o jogo Agora, nos próximos atualizações depois da 35 Ele vai permitir você jogar na versão anterior até você atualizar Qual é o tempo limite que eles vão impor a você atualizar o jogo? Não sei Mas provavelmente eles vão pôr isso E aí temos agora adicionada a estatística de perfil Tipo aquele, quantos Bluns estourados e tudo mais Eles vão colocar um dano que você já causou em bosses E temos agora a opção aleatória da Jackbox Que é pra você colocar em aleatório As músicas que você colocou na sua caixinha de som Que você edita lá nas configurações, tá? E isso daqui adiciona um novo indicador De plano de fundo no menu principal Quando tiver um evento de chefe ativo Vou até tirar a tradução aqui Aqui ó A DD Spice New Indicator Deve ser alguma coisa pra sinalizar um pouco mais O evento de boss Deve ser isso, né? Eu imagino que seja isso aqui E aqui temos o mapa É o meio da estrada E como vocês podem ver É uma cidadezinha fantasma que temos aqui Aqui temos ó Mesmo padrão do fim da estrada, tá? Ele vai e volta, tá? Iniciozinho aqui Saída aqui embaixo Aqui no caso ele vai entrar Vai subir, descer Fazer o zig-zag todo Quando ele chegar aqui no final Ele vai fazer esse driftzinho aqui ó Deixeu, subiu, bi-bi-bi Pô, pô, pô Saiu do mapa Se você reparar todas as corners Todas as bordas no mapa assim ó De ângulo fechado pra gente Eles estão com construções Se vai dar pra remover essas construções Não sei Porém é uma forma de querer não não nerfar Na nossa queridíssima taxinha E aí é o que eu falei Ele no máximo vai ser um intermediáriozinho Por causa disso Mas eu acho que pode ser mais um iniciante O outro mapa então Como eu comentei A masmorra escura Está aqui Pera aí Mas não se assustem Como vocês podem ver Tem três caminhuzinhas Aqui da parte de baixo Que vai pra cá E temos um caminhuzinho ó Que começa aqui E vai passando aqui por cima E sai aqui Porém essa saídinha aqui de cima ó Como vocês podem reparar Não tem espinhos no final da pista Quantas outras três tem O que que isso quer indicar pra gente Que isso daqui Provavelmente não é realmente uma saída Então eu acredito Tá Não vou colocar Queimar minha mão nisso Mas eu acredito Que os balões vão entrar por aqui Entrou Passou aqui pela sua estátua do meio Quando ele sair aqui Eles vão se dividir pelos três caminhos Aqui de baixo Como eles vão se dividir bonitinho Não sei Mas provavelmente eles vão se dividir Nos caminhos de baixo E é isso que eu reparei De ter provavelmente Essa única entrada Que acaba virando Essas três saídas É uma coisa interessante Uma outra coisa que eu reparei também Se vocês olharem Essa escada Dá que essa parte aqui É um grau acima Um andar acima Então essa sala aqui Essa sala aqui Da piscininha Essa sala maior zona aqui Todas elas são um grau abaixo Ou seja As torres aqui de baixo Provavelmente não vão acertar Nessas salas acima Então é uma coisa A tomar cuidado também E aqui temos A versão que foi A que o cara trouxe pro concurso Pra virar esse mapa A ideia inicial Era esse desenho aqui Que virou esse mapa Como vocês podem ver Tá bem fiel Tá Assim como foi o Jardim Coberto Até por isso Eu vou apontar alguma coisinha a mais Usando aquilo lá E cara, tá muito bem feito Eles só adicionaram Que eles disseram Que eles adicionaram Algumas armadilhas a mais Só que aí a gente vai ter que esperar Lançar pra descobrir E um negócio só pra deixar Esperto pra vocês Que eu falei que eu ia comentar Temos aqui o Jardim Coberto A Masmorra Escura E temos um terceiro mapa Que foi uma competição Que teve aqui Que teve esses três mapas Como ganhadores Da comunidade E eles falaram Que ia fazer Esse mapa aqui Os três mapas E trazer eles Para o Blooms TD6 O Jardim Coberto já tem O A Masmorra Escura Vai entrar Ou seja Vai faltar esse outro mapinha aqui Então vamos descer aqui Pra mostrar pra vocês Como ele é Ele é nada mais Nada menos Do que uma praia E os balões passam Na borda Entre a água E a praia Uma erosão Basicamente Resumidamente Tá? Bem simples Bem simples Porém Olha o que o Fela da Mãe Colocou aqui A cada rodada A areia Faz a erosão Ou seja A areia Vai caindo Vai saindo E a água Vai subindo O que acontece O caminho Vai mudando O caminho O lado bom Ele vai aumentar Porque ele vai Querendo ou não Ele vai aumentando Pra cá E pra cá Porque ele vai Vindo sempre pra direita Ele vai aumentando Porém As torres da terra Que tiver aqui E a água chegar Vai vender As torres da água Que já tiver aqui Pode em algum momento Perder o alcance Então esse mapinha aqui Também vai ser interessante Mas tá no futuro aí Não sabemos quando Eu espero que vocês tenham gostado Trazendo essas informações Que vai vir aí Na próxima atualização Atualização 35 Infelizmente As coisas que a gente Normalmente mais espera Boss novo Paragon Ou até mesmo Herói E macaco novo Que eles prometeram Ainda não trouxeram Vai ficar pra depois Atualização 35 Vai ser essa skinzinha do patch E os dois mapas E realmente importante Beleza? Mas é isso Vou ficando por aqui Um abraço do bichigão Valeus Fuis